O Serviço Nacional de Orientações e Informações sobre Drogas, o Ligue 132, que oferece informações sobre drogas, já atendeu mais de duas mil pessoas no primeiro semestre deste ano. As mães foram as que mais ligaram para o serviço, totalizando 806 atendimentos. Além de solicitar informações sobre como ajudar, os familiares também pedem acompanhamento para conseguirem lidar com o problema. O assunto mais questionado no serviço foi sobre cocaína, com 49% das ligações. O Ligue 132 é um serviço nacional da política de prevenção ao crack e outras drogas. O serviço funciona 24 horas por dia, de forma sigilosa e de graça.